O senador Jader Barbalho está conectado. Vossa Excelência deseja proferir o voto oral, senador Jader? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Desejo sim. Meu voto é sim. Obrigado, senador Jader Barbalho. Meu voto é sim. Muito obrigado. Solicito a Secretaria-Geral da Mesa. Não há de quebra. Agradeço a Vossa Excelência. Solicito a Secretaria-Geral da Mesa que registre o voto sim do senador Jader Barbalho nessa matéria. Senador Fabiano Contarato, muito brevemente a respeito da ponderação do senador Flávio Arnes e encerraremos a votação. Obrigado, Rodrigo Pacheco, presidente. Eu quero também aqui parabenizar a atuação do senador Assir Gurgaz e falar que eu tenho nele um amigo e quero, num espaço curto de tempo, abraçá-lo pessoalmente e falar quanto Vossa Excelência é importante para o Parlamento Brasileiro. Eu só, para responder ao questionamento do senador Flávio Arnes, eu faço minhas palavras de Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, que muito bem disse, né, essas palavras sensatas, essa PEC, ela está resolvendo todos os questionamentos constantes da liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos resolvendo as questões de união, estados, municípios, hospitais filantrópicos. Nada impede que, no futuro, se debata sobre os hospitais privados, mas a relação entre o privado e os pacientes deve ser feita nesse momento oportuno com esses profissionais, uma vez que já existe no Brasil o Sistema Único de Saúde. Então, estou aqui, faço minhas palavras de Vossa Excelência e espero ter respondido ao senador Flávio Arnes. Obrigado, senador Fabiano Contarato. Eu consulto aos senadores e senhoras senadoras, se todos já votaram. Encerrada a votação em primeiro turno, determino a Secretaria Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram, sim, 72 senadores, não um senador, nenhuma abstenção. Está aprovada a proposta em primeiro turno. Passamos a deliberação do segundo turno. O consulto e o plenário estão todos de acordo com a deliberação do segundo turno. Passamos a imediata apreciação da matéria em segundo turno. Passa a discussão da proposta em segundo turno. Não havendo o que queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação a proposta em segundo turno, a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3 quintos da composição da casa, ou seja, pelo menos 49 votos, sim. Solicito à Secretaria Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Consulto às lideranças se podemos repetir a orientação dada à matéria no primeiro turno. Senador Soraya Tronir concorda, senhores líderes também concordam. Havendo concordância das lideranças, determino à Secretaria Geral da Mesa que assim seja feito com a orientação das bancadas, tal como foi no primeiro turno. Senhores senadores e senhoras senadoras já podem votar. Senador Luiz Carlos Reins, pela ordem. Só para ratificar, aparece ali meu voto não. Eu votei sim, algum erro houve, eu estava no telefone celular. E cumprimentar a vossa excelência que esse é um projeto que já também eu trabalhei junto com outros senadores, abarraçando o piso da enfermagem. Então é importante essa parte, é só registrar o voto sim e agora eu vou fazer também votar sim novamente. Obrigado. Perfeitamente, vossa excelência agora pode votar em segundo turno assim como senadores e fica registrado o voto sim do senador Luiz Carlos Reins. Foi apontado no painel o voto não, houve um erro evidentemente e já esclarecido pelo senador Luiz Carlos Reins. Portanto, com esse esclarecimento do senador Luiz Carlos Reins, a votação em favor dos enfermeiros foi unânime no Senado Federal. Voltamos então aos pronunciamentos. Eu peço um minuto, que observem um prazo de um minuto, para as saudações devidas ao nosso querido colega senador Assir Gurgas. Com a palavra, líder Eduardo Braga, na sequência, Confúcio Moura, Chico Rodrigues e Carlos Favra. Senhor presidente, só pela ordem, um instantinho, senhor presidente, só pela ordem. Puder registrar o meu voto sim no primeiro turno? Eu votei aqui no segundo. Puder registrar meu voto sim no primeiro turno? Pois não, senador Carlos Portinho. Puder registrar meu voto sim no primeiro turno? Perfeitamente fica registrado o voto do senador Carlos Portinho. Nós temos um minuto para as saudações do senador Assir Gurgas. Eu queria só, a título de correção, presidente, só encaminhar na bancada do Cidadania sim e na bancada feminina. Lembrando que 80% dos profissionais da enfermagem do Brasil são de mulheres, e não todas as senadoras, de forma unânime, fazem encaminhamento favorável, presidente. Fica registrado e se mais algum líder quiser fazer orientação que não foi feita no primeiro turno, obviamente pode pedir a palavra pela ordem.